e não que o negócio é bom mesmo e aqui e aí como é que foi tipo assim para você porque querendo ou não eu creio que deve ter mudado e não só a sua expectativa mas tipo a sua vida mesmo né velho os vídeos fizeram uma mudança gigantesca na sua vida como é que foi como é que tá sendo né porque você ainda tem tem muito legal você falou eu vou contar de hoje até o final esse mesmo não não tá muito novo ainda mas realmente cara mudou a minha vida de eu não esperava e de fevereiro para cá cara minha vida mudou drasticamente tipo a qualidade de vida que eu levo hoje patamar sim é muito melhor eu não posso parar cara eu não posso parar e eu tenho total convicção disso que hoje além de eu de eu de eu tipo assim ser blogueiro e tudo mais a galera gostar de mim eu não posso parar minha empresa também então tem que usar esse equilíbrio porque duas coisas o Instagram mudou as duas coisas na minha vida tanto o Juan como pessoa ali lidando com as pessoas quanto a minha empresa também porque aí estourou a minha empresa então eu tenho que saber o meu lado empresário eu tenho que saber o meu lado ali de lidar com as pessoas artístico né isso aí isso aí e olha uma uma parada que eu tenho para falar com a galera é que quer viralizar na internet que quer crescer cara esteja preparado esteja preparado porque a cabeça deve dar uma parada numa louco uma travada dá uma bugada não dá 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 uma bugada porque numa hora você tá ali falando só com seus amigos e na outra hora rapaz o Brasil todo tá te vendo tu tem uma responsabilidade muito grande então se você quer viralizar na internet você quer crescer se se prepare antes não queira viralizar e crescer na internet sem estar preparado porque aí que entra o cancelamento essa parada toda aí cara o emocional não aguenta não e principalmente hoje esteja preparado igual o Juan falou para a galera criticar sim com certeza eu creio que tipo assim é lógico que com certeza a maioria da galera deve falar bem dos seus vídeos mas deve ter os sim pô os caras chato de plantão que ai mas ele não fez não sei o que no começo nossa piscineiro ficava contra mim com inveja é lógico nem sei se era deve ser deve ser porque não é eles que estavam lá estourando tinha piscineiro que comentava no meu vídeo falando aí a gente fica deixando a piscina azulzinha o ano todo vem esse cara aí com a piscina suja e ganha seguidor comentando essas paradas assim ah o que esse cara faz é não existe tudo mais é só só marketing tal quanto na verdade não é ele sabe que não é porque eles também lidam com isso todo dia com medo dos produtos e tudo mais e aí quando eu alcancei um maior número de seguidores os mesmos passaram a me seguir mandar mensagem por divulga aí que não sei o que entendeu então tem que saber lidar com isso eu fui lá e fiz o que divulguei eu fui lá divulguei porque de luva de leve rapaz eu não me esquento a cabeça com sinal tá aí que eu sou a pessoa mais de boa você pode falar o que quiser comigo hoje que amanhã eu sou seu amigo ainda cara eu não sou essa pessoa que guarda o coração aquilo que fala isso que às vezes eu sou até bobo eu também às vezes eu sou até bobo e essa é a verdade cara e eu acho que a gente vive melhor assim cara né também acho não né e tranquilo não vai ficar aquela que quando você guarda a magra fica aquele negócio de guardado no seu coração se bobear vira até câncer é a verdade e quem vai sofrer ou se a pessoa não tá nem sabendo às vezes você tá bravo com ela ou que você tá puto o que quer que seja pessoa que brigar comigo aí a pessoa que brigar comigo fica o recado eu não durmo numa boa tá não perde tempo não perde tempo não chegar de noite eu vou dormir numa boa vou acordar bem entendeu fica assim não aqui igual pombo você bate assim depois eu tô ali de novo mas aqui mas a galera tipo assim porque querendo ou não os seus vídeos davam poucos views né quando você quando você começou a fazer aí do nada veio o primeiro que estourou com quatro milhões e aí depois veio é igual você falou um 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 acaba alavancando o outro né não tem como é assim que funciona mesmo os de antes vamos porque você postava também deram a subidinha nos números sim com certeza né daí por diante a galera começou a estalquear por exemplo é o pessoal muito fala comigo que não consegue ver um vídeo meu só tem gente tá aí que fala que fica eu vendo de madrugada e é verdade de madrugada o índice é muito grande é mesmo os outros fala que vem para dormir ó fala que entra em todos os vídeos vai um por um e vai assistindo para dormir que é tranquila tranquiliza que não sei o que grávida falando que fica muito fica muito nervosa e tal que de noite pega para assistir e ficar tranquilo que maneiro rapaz para mim eu fico nervoso de estar ali ó eu passei perrengue ali naquele negócio é aí aí cara tudo começou a mudar até antes as publicações de antes o pessoal começou a estar o que é subir também isso tanto no Tik Tok quanto no Instagram e também agora no Kawaii também passei também com o Kawaii você tá lá também tô tive que abrir o leque né ah é no YouTube é mais devagar e tudo mais mas os outros três foram excelentes mas no YouTube você também tá tô tô no YouTube também mas você faz só conteúdo do YouTube de shorts que é igual o rios e o não eu faço outro tipo você faz o conteúdo é o mais longo também é com câmera propícia e tudo mais é só quem quiser dar uma olhada lá já fica até a dica aí e qual que é o canal o Juan Félix gente vai depois de quando acabar nosso papo vai lá no Juan Félix já aproveita se você não segue o Juan se você é amigo dele você já segue provavelmente mas se você não segue o Juan se tá vendo esse vídeo não segue ele vai lá Juan com H né R H U A N Félix segue ele dá uma moral para ele lá segue o Taíque Taíque Oficial segue o HitCast Oficial ajude a gente a gente tá querendo fazer com que esse podcast possa chegar ao maior número de pessoas e assim como o Juan ajuda várias pessoas né piscineiros é não só piscineiros como essas pessoas querendo ou não gosta grávida que foi dormir com certeza tá ajudando ela a gente quer ajudar outras pessoas também que possam espalhar as suas mensagens porque você tem tanta gente querendo fazer o bem aí às vezes não tem o porto não tem espaço que por exemplo quando você ia poder não tô falando que aqui é o mesmo nível de televisão que não é mesmo mas quando que você ia poder ir numa numa Globo no MG TV da vida falar uma hora sobre o seu sobre seu trabalho ele não tem esse tipo de espaço e a Record passa meus vídeos direto nunca nem falou comigo nem oi 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 sumido para mim nunca nem chegou